O Rohan está cercado por Orts Rohan não está bem aqui, galera Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki Galera, bem-vindos a World Box Aqui no canal do The Machine, que eu vou apresentar vocês comigo Galera, não coloquei minha câmera ali de propósito, já já vocês vão entender O World Box, galera, ele é um World Simulator, eu diria Você joga meio que God Mod, tá? Você cria os seus próprios mapas, você cria os seus rios, suas montanhas E você também adiciona raças a esse mapa, tá? Aqui eu peguei um mapazinho, esse mapa não fui eu que desenhei, galera Nem de perto, tá? Eu peguei esse mapazinho aqui do Senhor dos Anéis E eu decidi colocar as raças do Senhor dos Anéis aqui Infelizmente nós não temos Hobbits, né? Mas eu coloquei os Hobbits como humanos aqui Peço perdão por isso, eu deveria ter achado algum mod com Hobbits Mas eu não tinha, então foi isso E galera, eu desenhei o mapa aqui do Senhor dos Anéis, tá? E coloquei as raças Então, nós temos Mirtwood aqui, Rivendell, tudo são elfos, né? Mirtwood, Rivendell, Lothorien aqui embaixo, tudo são elfos, né? Esses novos elfos aqui são elfos que resolveram expandir pra cá Por algum motivo que sabe, sei lá, Deus por quê, tá? Nós temos o condado aqui dos Hobbits O Frodo deve estar morando aqui Essa aqui é a travessia do Frodo que ele vem até Rivendell, né? Se você parar pra pensar Ou então ainda mais do avô do Frodo que acabou de fugir o nome Holy crap! Eu preciso de Senhor dos Anéis de novo Na verdade não Senhor dos Anéis, mas Hobbits Que ele sai do condado e vai até as montanhas solitárias aqui, né? Que são anões aqui Nós temos vários anões aqui Pra vocês terem a ideia, Moria tá mais ou menos aqui assim, galera Moria tá mais ou menos aqui Se eu der um zoom in, dá pra ver melhor Tá mais ou menos aqui assim Nós temos Isengard, que é Orcs Nós temos Mordor também, que também é Orc Nós temos Rohan e Gondor, tá? Ambos são humanos, né? Rohan e Gondor, clássicos aqui Mirtwood, que é onde... Salve o engano, posso estar falando bobagem Mas eu acho que é onde o Legolas saiu Tá? Mirtwood O lugar que o Baggins lá Caramba, como que era o nome do avô do Frodo? Fugiu! Fugiu completamente, galera Mas enfim E a ideia aqui, vamos deixar rolar Na verdade, na verdade, na verdade Deixa eu pausar Porque eu ainda não setei as opções Deixa eu achar aqui, galera Acho que era nas raças Eu tinha que vir aqui Não, eu quero Quero ver isso Quando usado em vilarejo, não é capital Ele virará seu próprio Eu vou dar aqui Eu quero vir aqui Não, não, não Também não aqui Caramba, onde eu setava as opções Deixa eu achar aqui, galera Um segundo Ok, galera Eu consegui deletar as outras duas vilas Que estavam aqui sobrando, tá? Mas uma das coisas que eu não tinha feito É que eu tinha tirado aqui Vamos lá Paz contínua Por enquanto sim Vamos deixar os caras evoluírem um pouquinho, tá? Deixar eles chegarem ali até pelo menos 20 Cada um Quando o último chegar em 20 Aí nós vamos deixar ativar Que eles entrem em guerra e tudo mais Fome Todo mundo precisa de comida pra viver Definitivamente todo mundo precisa de comida Crescer água, crescer grama Expansão dos reinos e velhice Ok, ok, ok Perfeito Vamos fazer Vamos deixar o tempo passar Vamos deixar o tempo passar Eu vou inclusive acelerar aqui um pouquinho Time scale eu vou colocar aqui pra 10 Vamos deixar o tempo passar Pra que eles tenham tamanho 20 Assim que eles tiverem tamanho 20 Daí eu vou ativar as guerras entre eles Condado aqui já tá em 8 O Taurian tá em 8 também Rohan tá subindo bastante Aparentemente Mordor Acabou de expandir aqui pra Uau Mordor expandiu pra mais 2 reinos Caramba Mickey Wurst tá aqui Ah, eu pensei que Mickey Wurst tinha sido destruído Condado também expandiu pra cá Alguém criou isso aqui Não tenho a mínima ideia quem fundou isso aqui Rohan veio pra cá e fundou isso aqui What the fuck Rohan foi morar perto do condado Ok 22, 23 Preciso que Rivendell expandam mais um pouquinho Se ficar só em 16 ali não adianta Ah, Isengard também não tá expandindo Mickey Wurst vai expandir aqui embaixo What the fuck Gondor Não, isso aqui não é Gondor Isso aqui é alguma nação que tinha morrido Foi fundada Condado também expandiu lá pra baixo Acho que tirando as montanhas solitárias Todo mundo tá convindo Mickey Wurst, né Mickey Wurst também não tá expandindo mais Pronto Ok Ah, deixa eu pausar, galera Deixa eu pausar Vamos resetar pra 1 a velocidade aqui E agora eu vou ativar Eu vou ativar A... Eu vou desativar a paz contínua aqui E deixar que eles Guerreiem entre si Ok Se nós dermos um zoom aqui, ó Dá pra ver o condado brilhando aqui Dá pra ver essa nova cidade aqui Sei lá, expansão do que que é Ergur é a mesma coisa Gondor tá indo bem, né Gondor já tá em 34 aqui Ah... Mordor vai ser um problema, hein Mordor expandiu muito Isengard tá aqui Mas Mordor tá gigantesco aqui Provavelmente esses caras vão entrar em guerra daqui a pouco Ah, já estão em guerra, ó Já estão em guerra Ah, Rohan e... E... Rohan tá cercado por Orques Rohan não está bem aqui, galera Nothlórien tá aqui tranquilo Isso aqui é um novo vilarejo de elfos Não sei de onde surgiu Isso aqui é um também vilarejo de elfos Os elfos dominando tudo, né Os anões não estão indo muito bem aqui, né Aparentemente falta recurso pros anões se expandirem Ah... Isso aqui também é uma nova cidade Não tenho a mínima ideia quem é Esse Mordor Mordor realmente fez muito bem Saiu daqui, né Era o que ele tinha Expandiu pra cá e pra cá Gondor veio expandir pra cá Eu acho que isso aqui é Gondor Isso aqui é expansão de Gondor Tá vendo que não é capital? Se não é capital, é uma cidade que foi expandida, tá Se foi expandida Ah... Vamos dar uma olhada, galera Vamos dar uma olhada Ah... Acho que é esse botão aqui Isso aqui é... Ok Onde que tá o principal reino? Reino de Plansomium Park A capital é Gondor Perfeito Isso aqui de fato é uma cidade de Gondor Legal, galera Legal Vamos colocar um 10 aqui de novo Diminuir o time scale aqui Condado tá lutando com esse vilarejo aqui Esse vilarejo aqui só pra ter certeza A capital dele é Gondor Gondor também se expandiu pra cá O Condado não gostou muito disso Perfeito Ah... Nós poderíamos soltar Uau, olha o tamanho do Lothloren Lothloren tá gigantesco, galera Uau Tá indo muito bem, obrigado aqui, ó Muito bem, obrigado Lothloren é o lugar que o Frodo faz o teste lá do espelho Não sei se vocês se lembram Ah... Isso aqui é Isengard? Eu acho que isso aqui é Isengard Tem um monte de Orca vivendo aqui, ó Isengard tá quase foi destruído Rohan foi completamente destruído, né? Rohan foi completamente destruído Acho que isso aqui... Não, isso aqui é Gondor Gondor tá indo muito bem Tá gigantesco o Gondor Dominando tudo aqui embaixo Temos... Esses lugares aqui Eu não tenho a mínima ideia do que que é Deixa eu ver qual o principal reino deles Lothloren Caramba, Lothloren vai dominar o mundo Isso aqui é Lothloren Isso aqui é Lothloren Isso aqui é Lothloren Isso aqui é Lothloren Isso aqui é quem? Isso aqui é Rivendell Rivendell saiu daqui e veio morar aqui, né? Aparentemente Rivendell vai ser destruído Deve estar em guerra com... Com essa cidade Aqui aparentemente tem alguns orcs brigando com eles Tem humanos, orcs e elfos aqui, não É, os orcs daqui de Isengard Estão brigando com essa cidade aqui A cidade, só pra lembrar Ela é... Ah! Elas são anões Os anões das montanhas solitárias Vieram pra cá e fundaram Uma cidade anã aqui Que estranho Normalmente eles fundam perto de montanhas Ok Lothloren pegou o outro lado aqui, né? Tô achando que o Loth... Uau! Olha o tamanho de Mordor Acho que dessa vez O Sauron vai dominar tudo, galera Isso aqui é da onde? Mirtwood Mirtwood tá bem maior aqui embaixo do que aqui Tão conseguindo se expandir bem Aparentemente Essa cidade aqui sumiu E agora virou uma cidade Mirtwood também Aparentemente foi, né? Ok Sim, os elfos entram em guerra entre si O condado aqui também tá bem, hein? Três cidades aqui juntinhas Mais essa aqui com 54 O condado dominando essa região Dominou aqui embaixo Uau! Eu acho que Gondor não vai sobreviver Ele tem uma cidade bem forte aqui embaixo Só que ele tá sendo cercado, né? E cercado por orcs ainda Que são extremamente agressivos Aparentemente ele não tá em guerra com ninguém Estou fazendo fazendas aqui Tá vendo? Muitas coisas Os orcs aqui estão bem obrigados Eles estão atacando aqui embaixo Essa expansão de Gondor, né? Eu não sei se isso aqui vai aguentar E... Eles também estão sendo atacados pelos elfos Uau! Esse lugar aqui estão segurando ataques de elfos E ataques de orcs Mas aqui também os orcs e os elfos estão em guerra entre si Galera, e aí? Será que quem que vai ganhar isso aqui? Deixa eu... Aumentar a velocidade Vamos pra 50 Vamos ver o que que acontece Vamos ver quem vai expandir mais aqui Gondor Limbarfim, muito bem, obrigado Aparentemente essa cidade... Uau! Eles destruíram Os elfos aqui não vão se segurar, né? Isso aqui era Mifluid, não me dá Não faço certeza que isso aqui era Mifluid Ok... Rivendell também sumiu, né? E aí, mil criaturas! Deve ter desativado esses negócios Ah... Isengard sumiu Então Parazrid Que virou a principal cidade de Isengard Acho que isso aqui... Deixa eu olhar Eu não sei se isso aqui é Qual cidade é essa? Mordor Mordor expandiu aqui pra cima Entre os elfos, né? Os elfos estão dominando tudo aqui Elfos nesse jogo são extremamente fortes Principalmente pra lugares que tem bastante floresta, né? Se você não tem tanta floresta Daí os humanos são mais fortes No geral Aqui os elfos fundaram aqui embaixo, tá vendo? Só que aqui tá sendo destruindo Gondor ainda sobrevive de alguma forma Os anões ali também Nas montanhas Solitárias também estão vivos Eles estão em guerra aqui contra os elfos Dá pra ver claramente que eles estão em guerra E o condado aqui também Tá dominando tudo, né? O condado também tá dominando tudo Ok... Lothlórien vai expandir pra cá também Eles acabaram de destruir uma nação aqui Que eu confesso que eu não reparei qual era Galera, isso aqui tá interessante Será que quem vai sobreviver? Será que quem vai sobreviver? Gondor com 120? É a maior cidade? Não A maior cidade é essa aqui do condado De 146 É impossível, né? Os hobbits dominaram tudo aqui Hobbits de um lado E desse lado aqui ainda tá disputado E os hobbits também estão destruindo essa nação aqui Estão destruindo a nação de Isengard aqui Isengard vai ser derrubada Em breve Os elfos estão tentando vir pra cá Se eles não forem atacados Eles vão expandir bem rápido Gondor tá começando a ser afetado aqui, hein galera Gondor tá começando a ser afetado pelas guerras Vamos ver se tem mais hortos atacando eles Ou elfos Na verdade são O próprio condado tá atacando Gondor Agora os hortos Ok Ataques por dois lados Gondor já era Gondor vai cair Montanha Solitária ainda tá firme e forte ali Uau Essa cidade de 104 aqui é muito forte pra tá perto de Gondor E aí galera Imaginaram o Senhor dos Anéis Cujo condado fosse a nação mais forte do mundo Hobbits Hobbits Ok Mordor De alguma forma tá tentando expandir pra cá Mas não tá conseguindo Isso aqui é Agora já era Agora de fato Gondor já era E automaticamente Condado já foi lá e já fundou uma nação Antes que o próprio Mordor pegasse Mas tá difícil aqui Tá difícil estabelecer aqui Foi destruído de novo Ok Os elfos continuam brigando As montanhas Solitárias estão diminuindo O tamanho da população Ok A Isengard sumiu A Isengard definitivamente sumiu Temos essas nações menores aqui Acabou que isso aqui ficou pra Mordor mesmo Vai ser uma briga gigantesca aqui Entre Mordor Entre o Condado E entre Lothloren Eu vou acertar a velocidade ainda maior Vamos começar a dar uma travada Peço desculpas aí galera Mas Simplesmente pra gente ir mais rápido aqui E ver quem vai sobreviver Aparentemente Lothloren tá sofrendo agora Os orques se expandiram demais A cidade tem 200 homens Ok Vamos ver como é que tá o olho do sal Vamos aqui Uh Olha só Capital dos orques Vai ser difícil derrubar essa capital Vai ser bem difícil derrubar essa capital Lothloren vai cair né Claramente Lothloren tá sendo derrubado Aqui E basicamente quem tá invadindo eles São orques mesmo São orques Eles tão brigando aqui nessa frente Tá vendo Mas não creio que eles vão conseguir derrubar os humanos Os hobbits do Condado Montanha Solitária ainda permanece firme e forte Fundou até uma outra cidade ali Interessante Por ser tão pequeno o reino dos anões aqui Até que eles tão aguentando bastante Os Mordor aqui embaixo Yep Vamos lá galera Vamos ver quem vai sobreviver aqui O Condado deu uma Uma reduzida também Tô achando que ninguém vai parar esses orques aí não hein galera Começo a achar que os orques vão dominar o universo aqui Vamos ver se o vermelho vai se espalhar mais do que o azul Vamos ver quem é o vencedor Sabe o que nós poderíamos fazer? Sabe o que nós deveríamos fazer galera? Nós deveríamos Soltar O eris de O demônio Das minas de Moria Certo? Vocês não acham? Eu acho que Moria tá mais ou menos aqui Ok Acho que o demônio da mina de Moria ele deveria viver aqui Tá E além do demônio da mina de Moria Nós deveríamos Liberar O antigo dragão das montanhas solitárias Mas ele vai ser liberado Aqui no meio de Mordor Hello there É isso O dragão tá colocando fogo no mundo aqui Não sei quem para ele Atacando ferozmente os orques Os orques já deram cabo do dragão Até que foi rápido E aparentemente O demônio De Moria Tá destruindo os elfos Não Ele foi destruído Ele foi destruído Aquilo ali foi a guerra Entre os orques e os elfos Os elfos vão ser dizimados aqui Já aparentemente O vencedor dessa rodada galera O vencedor dessa rodada Indiscutivelmente São os orques A não ser que os anões segurem ali em cima Eu acho bem difícil Acho bem difícil Praticamente Mordor Já é do tamanho dos anões ali Somado Seria bem complicado Para eles aguentarem Galera Esse é o World Box Esse foi o Senhor dos Anéis Para vocês Eu vou encerrar aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês querem ver mais de World Box aqui Eu tenho um mapa de Witcher Eu tenho um mapa mundial Poderiam fazer uma guerra aí De Europa e Versailles 4 Alguma coisa assim Eu tenho alguns mapas bacanas Que dariam para brincar Tá E uma das coisas que eu pretendo fazer É um sorteio Mas eu vou explicar isso Em outro vídeo Mais para frente Tudo bem Meu nome é o Wack Espero que tenham gostado Aquele abração E tchau 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 Tchau